E aí pessoal, aqui quem fala é Daniel trazendo mais um vídeo de plantas aqui pra vocês No vídeo de hoje, trazendo sobre essa coisa linda aqui Hoje é o dia 2 de fevereiro de 2022 Eu acho que eu falei 2021 no vídeo passado, mas vamos lá Eu tô aqui fazendo uma sequência só de atualização de todas as plantas Agora, essa sequência aqui vai Essa aqui tem que ir Então, esse aqui é o segundo vídeo já A primeira eu fiz dinheiro em penca O vídeo de ontem E agora eu vou fazer dessa daqui Que é conhecida como cacto-orquídea Ou cacto-princesa da Holanda Não tenho certeza do nome, assim, exatamente Mas eu sei que eu achei o nome específico dela, sabe? O nome científico também, mas eu não tô lembrado agora Então eu vou deixar aqui nos comentários Ou no comentário fixado ou na descrição do vídeo E bora lá pra atualização sobre ela Bom, essa minha aqui lindeza maravilhosa Ela é assim, aqui onde eu moro Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso Tá no período chuvoso Então tá bastante úmido aqui Pra mim que cuida de cactos, né? De plantas Tá complicado, sabe? Porque, assim Eu tô cobrindo todas elas, né? Porém, essa daqui Ela ficou exposta a uma parte na chuva Olha só como que foi Ficou exposta a uma parte na chuva E essa parte exposta Acabou sendo infectada por fungo Aquele fungo Um famoso fungo aí É, olho Olho negro, se eu não me engano Ele É E é o que acabou que Eu tive que cortar, né? Eu cortei essas duas partes aqui Como pode ver Aqui, ó Essa parte não pegou chuva Porém foi infectada um pouco Eu não tenho certeza Se essa daqui é Mas eu sei que a parte que eu cortei era Que era daqui E aqui Eu cortei elas, né? E, assim Nessas partes estava bem infectada Eu falei E já estava se alastrando bem Aí eu falei Não, vou cortar, né? Só que Desses galhos Tinha duas folhas que não estavam infectadas Que são essas duas que estão plantadas aqui Eu falei Não, deixa eu colocar elas aqui, né? Que assim eu consigo É Tipo Encher mais o vaso, sabe? Fazer mais mudas, etc E já tem um tempo que elas estão aqui, né? Você pode ver Já tem um tempo não Assim, tem uns Três dias que elas estão aqui, né? E agora que eu fui reparar até, ó Essa daqui Tá até saindo um brotinho aqui, ó Que eu não sei se esse brotinho vai pra Vai pra frente Aqui, ó Um brotinho bem aqui Eu não sei se esse brotinho vai pra frente, né? Porque eu cortei, né? E quando corta, né? Ela pode, sei lá, né? Ela pode cancelar ou abortar essa Essa parte Mas é Porque ela ainda não Nem enraizou Tenho certeza que Ela ainda não enraizou, né? Mas eu vejo que Ela tá sadia E ela tá rebrotando mais, ó Como pode ver aqui, ó Um brotinho Maravilhoso dela Eu quero que ela Enche o vaso, né? Pra eu começar a cortar ela Pra fazer mudas Eu vi que Só arrancando Uma parte Mais ou menos de 5 centímetros Já consegue fazer uma muda dela, né? E Propagar ela bem Porém Essas duas aqui Elas não são Parte da folha Elas já são Cortadas do caule Dessa forma Dessa parte aqui, ó O foco tá Triste aí Dessa parte assim, ó Já fino, né? Que tá Que tá enterrado aqui Eu espero que ela Que ela nasça, sabe? Porque Assim, essas folhas Não estavam tão grandes Assim, pra me cortar Em vários pedaços, né? Então Vamos ver como que ela vai ficar Né? Agora Aqui Eu não lembro se eu Eu acho que eu fiz Mas eu não lembro Quantos vídeos que eu fiz Dessa planta aqui Então Vai aqui Pro registro Beleza, pessoal? Planta linda demais Eu acho muito linda A forma dessa folha dela É bem É fina, né? Ela é bem fina E achatada Desse jeito, assim E ela tem essa parte Que é bem dura, sabe? Essa parte do meio dela Dura, 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 dura mesmo Parece Até um tronco, assim, sabe? E tão duro que é Acho que é Até uma parte Meio lenhosa Que passa pelo meio dela Bem fibrosa, né? Bom É isso Ah, também eu vi Que eu já vi a floração dela A floração dela é bem bonita E que ela dá um fruto Parecida com A do mandacaru Né? Bem parecida com A do mandacaru Ou também Parecida com a pitaya, né? Que são São parentes Beleza, pessoal? Bom No mais É isso Se você gostou Deixa um like Experimenta já um comentário E vamos compartilhar Vamos criar uma comunidade Bacana de plantas Beleza, pessoal? Vídeos agora Né? Eu tô tentando todo dia Mas é Eu tive Uma dor na coluna E que acabou me deixando Debilitado Por uns dois dias Mas E que me impediu De fazer alguns vídeos Mas É isso Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau